29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bom dia, galera. Amanhã foi o dia mais uma vez aí. Estamos na pista. Eu gantei hoje três horas da manhã para nós carregar o carro. O dia que teve uma carrada que dava para ir no patinete, o dia que teve uma carrada que dava para ir no patinete, a patinete não tinha deixado o patinete da oficina para pintar os trens, aí não teve como pegar ela, vai ter que dar duas carradas na fordinha. Alô, galera. Galera, vou falar para vocês mais uma vez aqui. O sorteio da nossa Saveiro já é sábado agora, hein? Dia dezoito dos seis às vinte horas, mais ou menos. Eu vou dar o resultado lá no meu Instagram. Para a galera que não garantiu o seu número ainda, o foco ainda dá tempo, não deixa para hoje uma hora não, hein? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando aí que a Saveiro, rodada 18, suspensão A, carro é uma das únicas do Brasil, placa, sabe? E eu entrego para você pessoalmente direto na sua casa. Olha que bacana. Alô, galera. Olha isso aí. Vocês jogam aí no link aí. Está aí a fordinha aí. Vou falar um negócio para vocês, vocês não vão entender, não. Está com quase 11 mil quilos aí em cima. Meu Deus! Olha o pneu. Socorro! Quase 11, arroba. E vai ter que dar outra carrada. Olha aí. Olha aí. Será que está dobrado? Olha! Carro doido! Isso aí. Olha o Tchacanara. Eita, carro doido! Ele é pivetão mesmo, que nós passamos ele ali, vocês não estão inventando. Olha lá, você vê. Frazinha, quatro foguinhos e fundo alto. Colocar o caminhão aqui dentro aqui, o Gustavo não deixou, não. Vai empoeirar a minha Fordinha. É, galerinha. Chegou um boné doido lá na loja de FM agora. Olha aí. Esse aqui é um deles, né? Tem vários modelos lá no Instagram da loja de FM. Enviamos para todo lugar do Brasil. E os moletons também. E semana que vem nós brincando, nós estamos brincando, nós estamos nos jogando. Está ou não está assim? É sim. Semana que vem nós estamos nos jogando para entregar o carro para alguém. Bota não, peso. Olha o pivetão aí. Só os negros doidos. Vamos nos jogarem. Bora, meu menino. Olha a galera do tio Rony, que ela está com bandeira mesmo. Aí, tio Rony, olha. Seus meninos. Bora se jogar, né? Olha. É, mas chegou. O povo que estiver dormindo aqui na beira da pista, passou mal. Vou mentir. Não. Aquele estopou da tamijana. Bora, bora. Aí, rapaziadinha, passamos e patrocinou hoje, que a Dina colocou película no vídeo de trás aí. No vídeo de trás. Tomamos uma pedrada aqui, era que saiu. Não sei se vai dar para ver aqui. Está vendo aqui. Quando o sol do para-brisa. O sol do para-brisa aí fica zerado. Se deixar, vai esquentando o sol. Mas chegou correndo aqui, saímos três horas da manhã. Chegamos correndo aqui, nove horas da noite agora. O Gustavinho já deu um grão no carro para sair amanhã cedo. Já está carregado de novo. Vamos nos jogar, né? Sindromizei. Eu sim, ele está pensando em fazer uma ação desse carro dele. O que vocês acham? Coloca as rodinhas 15 do Aça, do Vecto. E bota para a galera aí. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Vocês acham o que deve fazer? Carrinho dele. No grau, olha. Dele mesmo, esse carro. Tem muitos anos que era da mãe dele. Ele pegou ele. Falou, turmada? Deixem nos comentários aí. Vê o que vocês acham. Com controle de som no volante, airbag e sensor de ré. Tem muitas saveiras aí que até 2012 não tem isso. Nessa época a Volkswagen não colocava isso nesses carros. Como ela é série especial. Esse carro era da concessionária, galera. Lá de... Agora esqueci o nome da cidade. Mas eu não estava lembrado disso, não. Interior de São Paulo ali. Não sei se é presidente prudente ou São José do Rio Preto. Foi da concessionária muitos anos. Depois um rapaz comprou. Modificou isso aqui. Um amigo meu comprou ela. Ficou com ela dois meses e queria montar um S10. Aí ele me vendeu para estar montando S10. Sendo que ele não queria. Falou que isso aqui era um sonho dele. O Zequinha tinha dado uma arranhada no olhinho aqui, galera. Coçando o olho. Passou a unha no olho. Machucou o olho. Teve tipo... Onde ficar cego. A gente levou ele até num veterinário de cachorro lá de Uberlândia. Que é só do olho de cachorro. Aí graças a Deus agora está abrindo o olhinho de novo. Mas tem que ficar com esse colarzinho aí para ele não coçar o olho. Falou, galera. Lembrando aí que quem comprar mais números vai ganhar essa Bomb Box 2 ou 2 mil no Pix. Câmera do meu telefone do Travá. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E quem ganhar aí a SAB, galera. Vai ganhar aí esse ETzinho. Vai ganhar esse ET. Aí, olha que cena doida. Vai ganhar o ET e vai ganhar um kit do GFM top. Tanque cheio. E entregue na sua casa, galera. Em qualquer lugarzinho do Brasil. Falou, Tomás. Então é isso aí. Vai vir várias novidades para vocês aqui no canal. Galera, nossa fiorina está ficando pronta agora. Ficou doida com borra depois de pintada. Vocês não estão entendendo, não. Coloquei uma grade diferente na frente dela. Vamos colocar a suspensão A na dianteira. Anteninha virada para frente. A Paraty também, eu acho que vou pegar ela hoje. Com suspensão A. Já está com as rodas 18. Suspensão A. E tem mais três carros para entrar na mídia semana que vem. Isso mesmo. Tem três novidades aí para vocês semana que vem. E não vou mentir, não. É coisa boa. Falou, turmada. Então é isso aí. Para quem não garantiu o seu número ainda, já garanta logo. O link está aqui na descrição do vídeo. Bocão prêmios. Também estamos fazendo ação aí, galera. De um iPhone. 13. Um númerozinho, 2 reais. Dá oportunidade de todo mundo que está tentando a sorte. A partir de 10 números, sai apenas 1 real. 10, 50. E a promoção violenta aí, 200 números por 100 reais. Apenas 50 centavos. Dá oportunidade de todo mundo de vocês aí. Está brincando. Boa sorte para geral que está participando. Então o link está aqui na descrição do vídeo. Um númerozinho é 15 reais. 5 números por 50 reais. E 15 números por 100 reais. Esse aqui sai a 6,66 cada número. Esse aqui sai a 10 reais cada número. E esse aqui sai a 15 reais cada número. Boa sorte para geral, então. Sábado, agora. Pode ser você que vai estar escutando a ligação minha. Chamada de vídeo aí. Vendo essa carinha bonita, tonta aqui. Vai estar meio bêbado. De um sábado, de um aniversário por aí. Tá chata, né? Te ligando e te dando parabéns aí. Que você ganhou o carro e pedindo seu endereço. Para estar te entregando e seus dados. Para colocar o doc no seu nome. Falou, turmada. É isso aí. Boa sorte para geral, então. Ela pode ser sua.